Música Estamos na Semana das Mães, o Mês das Noivas E pra você que está assistindo o nosso programa, estamos sabendo que aqui na Sala Decor Está uma semana incrível de ofertas, mês de maio na realidade Ofertas imperdíveis aqui na Sala Decor, né Bruna? Tudo bem? Tudo bem e você? Tudo jóia, e essa semana nós vamos mostrar ofertas imperdíveis mesmo, gente Com sofás, mesas e também colchões, não é verdade? Ah, isso é verdade, né? Mesas, noivas, quem casa quer casa e quem tem casa quer móveis, né? Não dá pra ficar sem, né? Vamos começar falando do sofá então, é isso? Sofá, vamos começar falando do sofá O sofá que nós temos na loja, a partir de 1799, ele é retrato e reclinável E ainda por cima você ganha uma poltrona, imagina? Além de ter um sofá retrato e reclinável num preço super em conta Você ainda ganha uma poltrona, e olha que poltrona linda, né Pada? Olha só que legal, gente, então vou mostrar, a gente consegue mostrar pra vocês o sofá aqui, ó A partir de 1799, você vai comprar um sofá retrato, reclinável, lindo Várias cores também, então várias cores, a gente só tá me mostrando um modelo aqui, mais ou menos A partir de 1799, só pessoas sem a noção que estão em casa Isso mesmo, você pode escolher a cor, né? Ele vai vir uma metragem, vai vir a poltrona A poltrona você também pode escolher a cor O modelo da poltrona vai ser esse aqui, que nós vamos mostrar agora, né? Super confortável, toda estofada E você pode estar escolhendo o tecido e a cor também, né? Tem o suede amassado, tem o chenille Enfim, aquela que mais se adaptar à tua sala e ao teu gosto também, né? Então tá aí, gente, olha, vem pra cá, vem pra sala de cor Semana das mães, você quer presentear a sua mãe, então aproveite Dá só uma olhada, olha só que sala legal aqui, a gente consegue mostrar aqui, ó Em homenagem ao meu Grêmio, ganhou na Libertadores, aí, ó Olha só que lindo, olha só que legal Essas poltronas combinando com o sofá, combinando com o tapete, né? Muito legal, na verdade, uma combinação joia Isso mesmo, né? Se você tem lá o seu sofá Que não combina com a poltrona que você gostou, não tem problema Coloca uma almofada, coloca uma almofada, a gente vai interagir o ambiente pra ficar bonito Porque também, se você colocar uma coisa azul, com um sofá azul, com uma poltrona azul Né? Fica muito cansativo É verdade Isso mesmo Então tem que ter uma coisa pra quebrar, mas também não pode todas as cores fugir uma das outras Você tem que estar em harmonia, colocar uma corzinha ali, né? Que combina com a mesma poltrona, uma cor também no tapete Fica bonito e não fica enjoativo, né, Pablo? É isso aí, ofertas da sala de cor Agora eu vou mostrar pra vocês, mesas de jantar aqui da sala de cor Ofertas imperdíveis E agora pra você que tá assistindo o nosso programa, olha, vou mostrar pra vocês De casa, quem caça quer casa, né? Mas também quer uma mesa linda como essa aqui, não é verdade? Isso mesmo, e com preço bom, melhor ainda, né? Olha só, que coisa mais linda é essa mesa Agora, gente, tá aqui, ó, 1999 Vamos tirar esse preço aqui, vamos arrancar esse preço aqui Pode tirar, abaixou mais ainda, a partir de 1899, é isso, é verdade? 1899, um conjunto com seis cadeiras com travamento italiano, 100% madeira E olha que coisa mais linda, você tem opção de cor É só aqui na sala de cor, né? É verdade, pode escolher as coisas da cadeira, é isso? Pode mesmo, nós temos um monte de opção de cores Está na loja, não precisa esperar pra fazer encomenda, né? Ela tá na loja, pá, dá só você vir aqui e escolher A gente entrega pro dia das mães, tá aí, ó Quer presente melhor? Nossa, e macia a cadeira Macia, super confortável, olha só Com espuma, densidade 33, 100% madeira E nesse preço, é quase de graça, né? E olha o vidro, bisotê Tudo com bisotê, com canto moeda Não tem perigo da sua criança bater a testa ou se cortar Não tem perigo É um vidro de 10 milímetros também, é um bom vidro Olha o bisotê, que coisa mais linda Deixa outro nível, né, Pada? Olha só, gente, a partir de 1899 Faz até em 10 vezes também, não é verdade? Uma mais 9, até 10 vezes Uma mais 9, então você tá esperando o quê? Pra você presentear a sua mãe Você que tá em casa vendo a sua mãe, ou sua noiva, vai casar Você tá se preparando agora mesmo as noivas pra casar Sua noiva com o noivo, fala assim Vamos lá na sala decor, porque tem ofertas incríveis, não é verdade? Isso mesmo, né? Você vai estar gastando um monte no seu casamento Mas também não pode deixar de comprar os móveis com qualidade Vem aqui na sala decor que você vai ter móveis com qualidade E um preço que cabe no seu bolso Olha, já mostrou pra você sofá, mostrou uma mesa E agora vou mostrar o colchão, né? Vamos lá passar a sessão dos colchões Então aqui da sala decor pra você Não sai daí, vamos dar uma olhada pra vocês Ofertas incríveis pra você Que é claro, vai casar ou vai presentear a sua mamãe E agora como prometido pra vocês Pra encerrar aqui da sala decor Nós vamos mostrar pra vocês os colchões, né? Semana das mães Mamãe quer um colchão novo, né? Merece um colchão novo pra descansar mesmo A mamãe merece um colchão novo E você também, recém-casado merece um colchão novo A noiva, a noiva Imagina você com a esposa aqui deitada Num colchãozão desse aqui, não é verdade? Meu Deus, olha só esse tamanho Dá pra você, dá pra sua noiva Dá pros seus próximos filhos também, né? Cabe a família toda nesse colchão, né? E olha que colchão lindo Além de ser muito bonito, ele é muito confortável Ele tem um visco em cima Que é aquela espuma desenvolvida pela NASA É a mesma espuma que os astronautas usam lá em cima Você pode ter aqui na sua casa Ele é super confortável Quando você deita no colchão que tem esse visco Durante a noite ele tira toda a tensão das suas costas Então você acorda renovado Você não acorda cansado Você vai ficar cansado o dia inteiro Você vai encostar em qualquer lugar e vai dormir Não, porque você de verdade vai dormir A noite vai descansar Só pra você saber, gente Tava uma promoção Agora entrou uma promoção melhor ainda A partir de quanto que tava o colchão? Colchões com mola A partir de R$ 699 E ainda você ganha dois travesseiros de brinde R$ 699 A partir de R$ 699 São vários modelos, gente Tem muita coisa muito legal mesmo Aqui na sala de decor pra você Então você vem pra cá A partir de R$ 699 E também parcelo em 10 vezes Também parcelo E ainda Além de ser esse preço muito bom Você ainda tem os dois travesseiros Isso vai ganhar de brinde Olha que legal Então você vem aqui Compra um colchão desse Ganha um travesseiro Você compra um sofá Ganha almofada Aí você compra uma mesa Primeiro de R$ 2.000 Em 10 vezes parcelo Já tá mobiliado a casa, não é verdade? Meu Deus, tá mobiliado a casa, né? Isso com, olha 100% de garantia, né? A gente dá a garantia dos nossos produtos Bom desconto, né? E tem uma qualidade excelente Excelente A sala de cortes Se você não conhece Fica na Vida Brasil O telefone tá aí embaixo do vídeo 392929 As pessoas podem ligar Vocês vão lá na casa Pra mostrar como é que fica, não é verdade? Sim, claro Você liga aqui pra gente e fala Ai, vem aqui dar uma ajudinha, né? A gente vai lá com todo o prazer, né? Também a gente não cobra Decora os ambientes e tudo Sem cobrar nada, não é verdade? Justamente Você que gosta dos ambientes Aqui da sala de cortes É só ligar pra gente A gente vai na sua casa Vai fazer uma consulta pra ti Vai levar em condicional Vai deixar a sua casa linda, maravilhosa Você tá esperando o que então? Semana das mães Mês das noivas Ofertas imperdíveis Pra você mobiliar a sua casa Onde? Sala de cortes Avenida Brasil Aqui pertinho do Superbel Telefone embaixo E 392929 Vem até 10 vezes sem juros Tá esperando o que? Vem pra cá